Pessoal, pensem no caminhão bicudinho primeira, igual esse aqui, tá assim aqui ó, em Edinaldo Veículos. Meus amigos internautas, começa agora mais um destaque da semana, desta vez um especial feirão de caminhões bicudos da Mercedes-Benz, disponíveis aqui em Edinaldo Veículos de Fortaleza para todo o Brasil. Pra você, meu amigo internauta, eu tenho certeza que hoje você vai garantir seu excelente negócio. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque aqui em Edinaldo Veículos, meu amigo, você só não faz negócio se você quiser. Aqui é facilidade na compra, na venda e na troca. É isso mesmo. Traga sua carta de crédito pra cá. Traga sua carta de crédito pra cá pra você garantir uma máquina começando aqui. E hoje aqui no feirão, você vai ver ofertas em caminhões bicudos primeirinha. E não são só os que eu vou mostrar, não. Eu vou dar uma rápida passada aqui no estoque variado aqui do Edinaldo Veículos e vocês vão dar conferida aí no que tem de caminhão Mercedes-Benz bicudinho. Confira aí. Vejam só. Olha aí. Tem caminhão pra tudo que é gosto. Com implemento e olha, o estado de conservação primeiríssima. Detalhe, todos revisados com documentação OK e PVA e licenciamento pagos. Tá esperando o quê, meu amigo internauta? Se interessou em algum desses que eu mostrei aqui rapidamente, o telefone de contato tá aparecendo aí, que também é o WhatsApp. Plantão de vendas, 0 operadora 85 998018570 e tem o 0 operadora 88999334286. Edinaldo Veículos, a certeza de um bom negócio. Agora eu vou escolher algumas máquinas pra mostrar pra vocês no detalhe. Vamos lá? Sobe a vinheta e vai no detalhe. Tá valendo com o Zanato Furtado, oferecimento Edinaldo Veículos, a certeza de um bom negócio. E dando início ao destaque da semana de hoje aqui em Edinaldo Veículos, especial, Feirão de Bicudinhos, Mercedes-Benz. Esse aqui, pessoal, é cheque na mão, hein? Esse aqui é cheque na mão e a gente começa agora com o pé direito mostrando essa Mercedes-Benz modelo Atron. Esse aqui é um 23-24, ano de fabricação, 2014. Olha só que cabine bonita, olha só que cabine super conservada. Vejam só o chassi desse caminhão, pessoal. Olha só. Tá novo, tá zero, não tá. E olha, o ano dele é 2014, hein? Esse aqui é bem conservado. A quilometragem dele, apenas 376 mil quilômetros rodados. Vejam só aí a parte, a grade, a parte de sinaleira, né, de lanternagem. Tudo primeirinho, para-brisa, sem detalhes. E olha, ele aqui está sendo oferecido no chassi. Sendo oferecido no chassi para implementos de até 8 metros. É isso mesmo. Olha só, chassizão aí. Primeira, agora primeiramente estão os pneus, hein? Olha só o estado de conservação dos pneus. Pneus novos e pneus recapados. A primeira, esse aqui é implementar, meu compadre. É implementar, abastecer e fazer aquele frete. Olha aí, pneus novos na dianteira também, hein? A extra. Agora extra mesmo, vocês vão ver a cabine, a parte interna. Olha só aí, que bonita. Toda inteirinha, do jeito que você procurava. E não é fácil encontrar uma mercedinha dessa daqui, não, viu? Bicuda assim, não. Vidros elétricos, com esse grau de conservação, duvido, hein? Bancada encapada. O anterior, o proprietário anterior, era muito cuidadoso, hein? Olha aí. Climatizador, a parte de plástico, né? A parte de acabamento toda impecável. Tem som também. Olha só, esse aqui só não tem, só não tem ar-condicionado. Mas se o proprietário novo quiser, ele manda instalar, manda adaptar, que aí vai ficar 100% o caminhão, hein? Gostou aí? Zé, qual é o preço dessa Mercedes-Benz 2324 Atron 2014 no chassi? Pessoal, a pedida, a pedida aqui para negociar no Edinaldo Veículos de Fortaleza é 300 mil. O preço de pedida é 300 mil. Lembrando, lembrando que esse preço de 300 mil é referente ao mês de novembro de 2022. Gostou? Então, entre em contato agora mesmo com o Edinaldo Veículos e negocie essa supermáquina, que ela vai ser sua, com certeza. Edinaldo Veículos, a certeza de um bom negócio. É 1620 que você quer? É 1620 que você quer? Conservada na carroceria de madeira, trucada, pois é aqui em Edinaldo Veículos, você vai encontrar aqui no verão do bicudo da Mercedes-Benz em Edinaldo Veículos. Pessoal, estou falando agora dessa Mercedes-Benz L1620 eletrônica. Olha que caminhão bonito. Esse aqui, o ano de fabricação é 2011. Deixa eu começar aqui logo pela cabine, porque vale muito a pena. Olha só o estado de conservação. Vou passando até devagarzinho para você conferir nos detalhes. Nos pneus dianteiros você já vê que tem rodoar. Essa daqui, galera, está implementada com carroceria de madeira, medindo 7 metros. 7 metros. Essa daqui é trucada, hein? Essa 1620 é trucada. Vejam só como ela está linda. Não está bonita não, ela está linda. Conservadíssima, conservada mesmo. Essa aqui está conservada demais. Está vendo aí? Olha aí, toda empineuzada. Boa de pneu. Beleza? Olha a cabine novamente, pneu dianteiro. Olha, 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 olha. Agora, olha o chassi. Olha só o chassi espetacular. Está bonito. Agora vocês vão se surpreender com a parte interna da cabine, galera. Olha só. A cabine dela está muito linda. E essa daqui, além de conservada, essa daqui já tem ar-condicionado. Essa daqui já vem com ar-condicionado toda originalzinha. Olha só a parte de plástico, pessoal. É difícil você encontrar uma 1620 com essa idade, né? Essa daqui, fabricação 2011, com esse grau de conservação. Olha só. Piso todo plastificado, painel aí todo bonitinho, todo no jeito. E essa daqui tem ar-condicionado. Tem ar-condicionado já. Essa você não gasta nem com ar-condicionado. Beleza? Zé, preço dessa 1620 que eu adorei. Antes de falar o preço, eu preciso dizer que ela tem apenas 290 mil quilômetros rodados. É extra ou não é? Beleza? Galera, o preço de pedida dela é 245 mil. 245 mil, preço referente ao mês de novembro de 2022. 245 mil é o preço dessa 1620 de 2011, com carroceria de madeira 7 metros. Gostou? Liga. Liga porque essa 1620 vai ser sua. Aqui em Edinaldo Veículos, a certeza de um bom negócio. Dando sequência, as Mercedes-Benz Bicudinha aqui no feirão da Bicuda, no Edinaldo Veículos de Fortaleza do Ceará para todo o Brasil. A bola da vez agora fica com essa Mercedes-Benz L1318. 1318, essa daqui é mais uma Mercedes-Benz Bicuda que tá extra, mais extra mesmo aqui no Edinaldo Veículos. Pra começar, olha só que cabine. Olha só que cabine, galera. Olha aí. Ano de fabricação dessa 1318, 2010, 2010. Tá bonita? 2010, 2010. Tá bonita? Eu sei que você tá achando e você tá se apaixonando. Essa daqui é toco, hein? Essa daqui é no toco e ela tem carroceria de madeira medindo 6 metros e meio. Olha só que maravilha. Olha só que extra. Olha, 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 olha aí. Até eu fiquei com vontade de comprar. Até eu fiquei com vontade de comprar. Tô mentindo, não. Olha só. Pneus. Tá boa de pneus. Tanto na dianteira como na na traseira como na dianteira. Olha aí, olha aí. Belezinha? Mas olha, pessoal, vejam só no detalhe essa 1620. A quilometragem dela é apenas 273 mil. 273 mil quilômetros rodados. É isso aí. E olha, eu vou dizer uma coisa. Essa daqui, inclusive, tem reduzida, hein? Essa daqui tá com reduzida. E olha a cabine dela. Ela tá com reduzida. Lembrando que ela está... tem reduzida nela. Olha só que cabine interassa, turma. Olha só. Olha só. Pra ser uma 2010. Vejam só aí o cuidado que o proprietário antigo tinha nela. Olha aí, pessoal. Olha no detalhe. Vem com climatizador e som, hein? Climatizador e som já. Olha que bonita. Tá gostando? Imagina o preço, hein? 273 mil é a quilometragem dela. A quilometragem dela. Pouco rodada. Pouco rodada mesmo. Gostou? Zé, fala logo o preço dessa máquina que eu quero ser o primeiro a ligar pra garantir ela aqui na minha cidade. Pessoal, a pedida dela, nessa 1318 2010, com 273 mil quilômetros rodados, a pedida dela é 195 mil. 195 mil reais pra negociar. 195 mil reais é o preço dessa L1318 Mercedes-Benz. Atenção, esse preço de 195 mil é referente ao mês de novembro de 2022. Gostou? Então liga. Lembrando que Edinaldo Veículos compra, vende, troca e financia através do banco máquinas como essa daqui pra você, meu amigo internauta. Edinaldo Veículos, a certeza de um bom negócio. E em meio a essas Mercedes-Benz bicudinhas, eu encontrei aqui um caminhão que é o queridinho dos transportadores. Esse aqui tem um diferencial, hein, galera? Esse aqui tem um diferencial. Eu vou encerrar o destaque da semana de hoje mostrando esse Volkswagen Delivery. Ano de fabricação 2021. 2021. Cabine completa, que é a cabine Prime da Volkswagen. Galera, esse aqui, ele é 2021. Tá com apenas 91 mil quilômetros rodados e o diferencial desse caminhão é o implemento. O implemento dele que é carroceria de madeira com grade alta na lateral. Pra vocês terem uma ideia, o comprimento dessa carroceria é de 6,20 metros e a altura da grade, no total, é de 1,60 metros. Tá vendo aí que caminhão diferenciado e ele tá aqui aguardando por você, meu amigo internauta, de qualquer lugar do Brasil, já implementado a pronta entrega, revisado com licenciamento e PVA pago. É isso aí. Olha o estado de conservação dos pneus. Pneus novos na traseira. Olha só. Pneus excelentes na traseira, com rodoar. Pneus meia-vida na dianteira. Tá vendo aí? Tá bonito? Deixa eu mostrar aqui o outro lado. Já que o caminhão tem dois lados, tem que mostrar dois lados, né? Olha aí, olha aí, olha aí. Bonito? Gostou? Agora vocês precisam ver a cabine. Completar-se, completar-se. Ele está com apenas 91 mil quilômetros soldados, cheirando a nova ainda, hein? Cheirando a nova ainda, hein? Vidros, travas e retrovisores elétricos. Olha só o capricho. Piso plastificado, bancada encapada. Esse aqui já vem com climatizador, já vem com a mangaria de assoprar, vem com rodoar, vem com rodoar como eu falei, tem ar-condicionado de fábrica, vem com som de fábrica e aqui, meu amigo, é só dirigir, é só carregar, abastecer e fazer aquele frete perfeito. É, meu camarada. Gostou, gostou, gostou? Zé, eu gostei. Agora quer saber o preço. Olha, eu vou falar o preço aqui para negociar, hein? É preço de pedida para negociar. 300 mil reais. Esse caminhão vai ser seu. 300 mil reais, esse delivery 1180 2021, com ar-condicionado, cabine top de linha, quilometragem, 91 mil quilômetros soldados, carroceria madeira, grade alta, medindo 6,20 por 1,60 de altura. A pedida é 300 mil reais, lembrando que esse preço de 300 mil reais aqui no Edinaldo Veículos é referente ao mês de novembro de 2022. Gostaram? Ficaram interessados? Então não perca tempo não. Entre em contato agora mesmo que o plantão de vendas está guardando a sua ligação, a sua mensagem de WhatsApp. Vamos garantir aquele semi-novo, primeira linha, para você começar 2023 com o pé direito. Eu te garanto que você vai fazer um excelente negócio aqui no Edinaldo Veículos. E não é só você aqui do Ceará, do Nordeste, não é? Você de qualquer lugar do Brasil. Se interessou, é ligar e negociar. Lembrando que Edinaldo Veículos compra, vende, troca. Aqui tem financiamento de banco, aqui você faz negócio com a sua carta de crédito e todos, todos com revisão assim de ponta a ponta. A revisão no dia, documentação ok, licenciamento IPVA pagos. Beleza? Ficou com alguma dúvida? Então deixa nos comentários do vídeo. Você quer algum caminhão específico que a gente não mostrou? Deixa nos comentários do vídeo que a gente corre atrás, tá bom? E não esquece de deixar a tua curtida e pegar o link desse vídeo e compartilhar com os teus amigos nas redes sociais. Se você quiser, atenção pessoal. O pessoal pergunta, Zé, como é que eu faço para conversar contigo? Para pegar alguma sugestão, para dar sugestão, para tirar dúvidas sobre caminhão? É só você me seguir no Instagram, Zé Neto Furtado Oficial, tá aparecendo aí. Tu me segue daí que eu te sigo daqui e eu estou sempre online lá, conversando com os meus amigos internautas. E você continua aqui comigo porque tem muito mais vídeo, tanto no Instagram como no YouTube, para você, internauta. É o Tá Valendo, o seu canal de variedades. Fui! Tá Valendo com Zé Neto Furtado. Oferecimento... Edinaldo Veículos. A certeza de um bom negócio. Fornecedora Caminhões. A sua concessionária de caminhões DAF, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba e no Piauí. Grupo Cardan Nordeste. Equipe, solução completa para a sua frota. Truque For. A sua concessionária Foton Caminhões, no Ceará. A sua concessionária Foton Caminhões, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte.